De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar Em meio a olhar esse espio, em todos os bares você não está Volto pra casa abatido, desencantado da vida O som, alegria me dá, nele você está De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar Em meio a olhar esse espio, em todos os bares você não está Volto pra casa abatido, desencantado da vida O sonho, alegria me dá, nele você está Ai, se eu tivesse, quem bem me quisesse, esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar E ele te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o tardinho, jogando o brilhar E nesse dia então, vai dar Na primeira edição Cenas de sangue no bar Da benitação João